Boa tarde, um abraço aí pessoal, iniciando mais um vídeo pro canal aí né, hoje estamos aqui no moleiro aqui fazendo alterações aí na patinete mais uma vez, vazia a bicha tá encostando no chão ela colocando mais um pouquinho de mola aí, alguns falarem que nós é doido, alguns vai gostar, vai achar massa demais, eu tenho que fazer do meu gosto né, independente O que que você é? Doido do mal, é doido Doido? Meu Deus Anunciar o pessoal do YouTube aí ó Pô, salve um salvinho galera ó Mola com patente, só que liga papai Mola com patente, sem páginas Menina é doida, fica colocando mais mola aí toda hora Ah, tô nem aí não, mano Tem limite não, tem? Tô nem de viatura Tem que andar amarrado no cinto agora, não tem? Bicha tá vazia, tá pegando o bico no chão lá Meu Deus Colocou só no moleio de trás por enquanto né Fica de quino aí a patinete E aí pato! Anunciar o pessoal aí ó E aí galera! Olha aí ó, Garrado trabalhando aí ó Vê se a bichinha tá de quino Olha o filé Tá vazio, hein Em casa a bolsa nem tá tudo vazia O pessoal fica perguntando como é que a gente anda Porque o caminhão tem suspensão lá E tem uns dois molejos Tem no do bitruque e no da dianteira Emponheirada a patinete Agora ficou com 43 42, né Positivo 42,33 Brava Só o filé, ó Hoje mesmo Garro uns carros lá no viaduto Um cara que você ganha lá no Belândia Lá naquele viaduto Diz que eu não passo lá, não É, a polícia pegou ele Eu tenho que tirar, né É esse molejo aí Montar de novo Ah, é Olha aí Colega nosso aqui de Patos Que a polícia pegou ele ali E colocou tudo originalzinho Montado aqui pra colocar de novo Pra chegar no lugar Galerinha não tem preguiça Perdi as badaninhas Olha, a turcata tá no chão Tem problema com molejo A cabeça vai trabalhar até pelo peso Pesar demais, né Vai Vai ficar pondo merda na minha cabeça Surudado, mano Não existe não Os caras acham bom Que a gente vai mexer alguma coisa De parte elétrica aí de baixo Trabalhar em pé, né Aí tá vendo Você não fica sofrendo Quando é um daqueles outros caras Você vai mexer no moleiro aqui Alguma coisa aqui sim Os caras tem que ficar tudo Ajoelhado no chão Não, tem que matar Só que ele passa pretinho Pra vir um pouco cedo, né Minha, só tem que por essa mais Eu tô pregado Nossa senhora Vai colocando Colocou um por um dessas aqui Na dianteira lá você tirou quantas molas? E aí, duas, né Dois calcinhos Baixou muito? Antes de estar 5 centímetros Vai tirar o spoiler agora Vai ver se nós adaptamos Um eixo de ônibus aí Bem complicado Vai entrar agora É, né Colocar o eixo de ônibus aí Vai andar torado Aí vai ficar de quina mesmo Oi É ou não é, patrão? Vamos dar um abraço pro povo aí Aê, ó Nas molas patentes Em paz de mim Ó, tá no YouTube Pra galera ver Como é que funciona o moído Acende a luzinho aqui E de noite fica alumbiando Eu tenho um e oitenta e quatro De altura aí Pra abrir as portas Vamos mais no caminhão aqui Pra nós ir pra festa lá em Uberlândia Lá dia vinte e seis Dez Trocar alguns adesivos Pra sair diferente nas fotos Ó a toaia seca aí Tá xingando ali a toaia seca Que você passa o pretinho Pra vir pra oficina Tá com as roupas tudo pregando Ele não é igual você não Que não toma banho não Vamos salvar aí, Ratatouche Aê, ó Fica aí de baixo aí Pra tirar uma foto aqui Bater um print Aê, ó Aê, ó Só o filé Isso aí então, pessoal Ó, se tiver finalizado aqui A gente dá continuidade no vídeo É nóis Deixa eu ir lá olhar Que é a frente novo lá Que eu sei louco Quando eu cheguei Que vinha patinete vazia Com o bico no chão Eu falei Imagina carregado É boca não Olha aí É moído É nóis então, pessoal Abração a todo mundo Olha aí, pessoal Serviço finalizado aqui no Moleiro Em Patos de Minas Olha a patinete vazia Como é que ela tá agora Mas ela andava assim Só carregada, né Agora vazia Ela tá encostando no chão Será que tem moral no Moleiro? Falei ontem Vocês vão ver no vídeo anterior Que o caminhão ficou todo empoeirado Os caras daqui do Moleiro Tão um lavar jato aqui Eles entraram no caminhão aqui E bater água pra mim E vai vir chuva Foi colocada mais duas molas aí Tá vendo, Moleiro? Vou levar ali agora pro pintor Pra começar a pintar Contenho o total de 42 molas Essa daqui que ali Tá batendo o reflexo do sol 42 molas total Andam um salve pessoal No Youtube aí, chato Olha, que bom Porque representando o Rio Preto Aqui juntou Aí ó, galera lá do Ribeirão Do Rio Preto Lá da cidade do André Onde que vai formar o caminhão lá André de Quina Olha o Choquitão Choquitão tá aí babando A patinete aí Tadinho Lá tem uns 80 É mais bonito Ai, velho Ficou pregado agora A patinete, Choquim? O meu é o próximo agora Você não dá conta de andar baixo Não, você não tem origem pra isso Não Boa tarde aí pessoal Finalizar o vídeo aqui Agradecer a todo mundo aí Pelos compartilhamentos aí Pelos likes Pessoal que anda divulgando aí No Facebook Anda divulgando aí No Instagram No WhatsApp É isso aí pessoal O patinete ficou pronto aqui No moleiro aqui E a gente vai estar indo Fez essas alterações Justamente quando tá indo Na festa em Uberlândia Agora dia 26 do 10 Às 9 horas da manhã Atrás do posto da Matinha Lá na Megafilmes Onde que se encontra Um ponto de apoio Em Uberlândia do GFM Lá no Dedéu Beleza? É isso aí Agradecer a todo mundo aí Mais um vídeo finalizado Espero que gostem E já já A gente vai estar fazendo Mais vídeos aí pro pessoal Falou? Um abração aí É nóis Tchau 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 Tchau